Música Oi pessoal, muito boa tarde. A gente começa hoje com notícias do basquete. O Mogi faz o último jogo de 2013, hoje contra um vizinho que está engasgado nessa temporada. Para acabar com o tabu, a estratégia é apostar na força do garrafão. Mas do lado de lá, a tábua também é forte, hein? Ali embaixo a briga é feia, amigo. O Mogi, Jeff Agba, Thomas, Baby, Marcos Vinícius e Daniel Alemão. Sem dúvida o jogo interno é um dos pontos fortes desse time. E também uma das armas para encarar o São José hoje. Vai ser uma briga boa, porque a gente tem bons jogadores interiores, né? Eles se esforçaram bastante bem esse ano. Mas tenho total confiança no nosso time, dentro do garrafão, fora do garrafão. E com certeza vai sair de lá com a vitória. O outro lado não é diferente. O ala-pivô norte-americano, Ed Nelson. E o pivô da seleção, Caio Torres. Além deles, Jefferson, que atua na posição 4, lidera o número de rebotes da competição. Quem assiste o jogo sabe que ali a pancadaria come. Você nem gosta, né? Ah, um pouco, né? O Baby acho que gosta mais, cara, do que eu, para falar a verdade. Só que o equilíbrio entre as equipes não é apenas embaixo do aro. Fora dele, algumas peças podem mudar a história da partida. A equipe Mojana está desfalcada do principal armador. Gustavinho só volta no ano que vem. Do lado de lá não é diferente. Fúvio, também com lesão no joelho, não joga mais nessa temporada. Por isso, a responsabilidade de armar é do dominicano Menikizada. Recém-contratado e que não está bem trozado com o resto do grupo. Aqui é bem diferente. Jefferson Campos conhece todas as jogadas. Eu estou muito confortável nessa situação. Estou bem, me sentindo bem. E é basquete. Quem errar menos vai levar. No último treino, o técnico Paco Garcia orientou o elenco sobre os pontos fortes do adversário, que está uma posição à frente de Mojina, o NBB. Somos dois melhores times da competição neste momento em rebotes. E por aí é por onde, seguro, o jogo se vai definir. Eles gostam de correr muito no contra-ataque, forçar os nossos erros. Eu acho que aí a gente tem que estar mais ligado nisso. Moji das Cruzes e São José já se enfrentaram duas vezes esse ano. Todas pelo estadual. E o retrospecto não é favorável ao Moji Basquete. Foram duas derrotas. Mas dessa vez, a história é diferente. O adversário vive um momento de instabilidade por causa da troca de treinador. Uma hora perfeita para beliscar uma vitória fora de casa. Edivar Simões, que já treinou o Moji, é o novo técnico da Águia. Torcedores do São José não gostaram da saída do Mojiano Regis Marrelli. Um fator que pode ser bastante favorável para o Moji Basquete no Caldeirão Joseense. Está na hora já, né? De a gente ganhar deles. Um fator que pode ser mais legal. Obrigado.